Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Cadê a Cat? Essa é a pergunta que muitos fãs de Star Wars estão se fazendo depois da D23, um grande evento da Disney no final de semana passado, onde tanta coisa foi anunciada que muitos acham que a Disney está tentando salvar suas ações e reagir ao Epic Universe, da Universal, da Flórida. Só que Kathleen Kennedy estava quase que totalmente ausente, enquanto outros executivos estavam lá. Vamos te explicar o que isso significa. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda pra caramba pra gente entregar esse vídeo pra mais pessoas. Beleza? Bora trabalhar então. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das muitas coisas que aconteceram na D23, ver o que rolou depois disso, e falar sobre a cerimônia Disney Legend, onde John Williams, que já está lá nos seus 90 anos, recebeu o prêmio Disney Legend. E você não vai acreditar, mas parece que Kathleen Kennedy, a rainha louca e aprendiz de Palpatine e da Lucasfilm, estava na D23 o tempo todo. Só que ela, ao contrário de todos os outros executivos da Disney, não apareceu quando todas as novidades estavam sendo reveladas na noite de sexta-feira e no sábado à noite. Mas, de repente, Kathleen Kennedy subiu ao palco só pra John Williams. Ela se juntou a Harrison Ford e juntos entregaram o prêmio Disney Legends pro John. Depois, uma sinfonia tocou seus maiores sucessos, de Star Wars e Indiana Jones, até Stormtroopers apareceram. Foi bem legal. Eu sou fã de John Williams desde o dia que eu ouvi o tema de Superman pela primeira vez, então sou suspeito pra falar, mas eu acho que o velhinho merecia. Essa história do John Williams é interessante porque, até aquele momento, a Kathleen Kennedy não estava na D23, ou pelo menos ainda não tinha dado as caras. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de receio até de falar disso, porque, afinal de contas, ela podia estar doente, e a gente, gostando ou não, ainda está lidando com um ser humano. E a carga que ela segurou em The Acolite pode, sim, ter sido muito pesada pra ela, e a velhinha ter tido um treco. Ela já está com seus 70 e alguma coisa. Então sempre existe essa possibilidade. Só que daí ela apareceu no palco. Sendo assim, não tem problema nenhum eu perguntar por que Kathleen Kennedy não estava com todos os outros executivos da Disney apresentando as suas novidades. Kevin Feige apareceu e fez o segmento da Marvel. Jennifer Lee estava lá pela animação da Disney e ela não é exatamente uma estrela no momento. Todos esses caras apareceram e apresentaram seus projetos e a Kathleen Kennedy em lugar nenhum. Então será que a gente está exagerando nisso ou será que mesmo a mil dólares pra entrar no evento o público pode não ter sido receptivo à senhora Kennedy? Eu acredito que, assim como um certo político brasileiro que onde vai é vaiado e procura evitar essas situações, ela não quer ir a nenhum lugar onde possa ser vaiada agora. Quem frequenta e já conhece aqui o canal está careca de saber o porquê disso. Mas pra quem está chegando de Marte agora e ainda não sabe, ela supervisionou, basicamente, a destruição de Indiana Jones e de Star Wars. Então sim, pode ter muita gente com um certo rancor dela. Agora, especificamente sobre essas séries que estão chegando como o Skeleton Crew, talvez ela simplesmente não queira ser associada a outro fracasso e eles já sabem que vai ser um fracasso. Já que a gente tocou no assunto, vamos falar de Skeleton Crew. Segundo uma matéria do Deadline, escrita por Anthony D'Alessandro e Kate Sion, o primeiro trailer de Star Wars Skeleton Crew mostra Jude Law como um Jedi. Jude Law subiu ao palco sem Kathleen Kennedy e disse que a série é no estilo dos filmes de fantasia infantil da Amblin nos anos 80, como Os Goonies. Talvez algumas pessoas ainda não saibam, mas Kathleen Kennedy, junto com o marido Frank Marshall e o sempre excelente Steven Spielberg, fundaram a Amblin Entertainment, uma empresa que produziu, entre outras coisas, clássicos oitentistas como o ET, o extraterrestre, e os Goonies. Então a Lucasfilm, a empresa em que a Kennedy é a presidente, está fazendo uma série numa pegada meio os Goonies, divulgando o maior evento da Disney no ano e a mulher não aparece? É só eu ou mais alguém acha que tem algo estranho nesse negócio? É meio chocante que você mande Jude Law ao palco. Cadê a pessoa que é a conexão entre os Goonies e o Skeleton Crew? Essa pessoa não está lá. Eu acho, e isso é coisa minha, eu acho que o pessoal da Lucasfilm deve estar mais perdido que piolho em costura e simplesmente não sabe mais o que fazer. Eles queriam algo original, mas como a maioria deles não tem talento para fazer algo que preste, se contentaram em pegar um sucesso dos anos 80, deram uma requentada, uma repaginada no treco para encaixar no universo Star Wars e saiu o Skeleton Crew. A série estreia com dois episódios no dia 3 de dezembro no Disney+. No clipe, que foi divulgado na D23, crianças estão correndo num subúrbio que é o que parecia para mim, um subúrbio. Talvez do norte da Califórnia, talvez o oeste de Montana, eu não consegui identificar exatamente, mas definitivamente um subúrbio. Jude Law, na D23, estava sozinho no palco e do palco saiu sozinho. Todos os outros estúdios estavam lá. A Rainha Louca não deu as caras. Provavelmente essa foi a apresentação mais estranha do evento. Teve um hiato de mais ou menos uma hora, onde simplesmente não teve nada, mas parece que estavam represando tudo, porque depois disso simplesmente não pararam mais. Começaram a anunciar as diversas produções que a empresa vai lançar nos próximos meses. E por que tantos anúncios? Porque a Disney está passando por uma das maiores crises da sua história, se não a maior. A companhia tem problemas na divisão de cinema, na divisão de TV e streaming, processos que não acabam mais e uma derrota atrás da outra, parques concorrentes arrebatando o público que costumava ir para a Disney, porque consideram as opções mais saudáveis. O Epic Universe, o parque concorrente da Universal na Flórida, está simplesmente acabando com a Disney. Outro representante do Lucasfilm que deu as caras foi John Favreau. Ele estava ali na multidão, talvez isso tenha sido planejado, não tenho certeza, essas coisas às vezes parecem muito espontâneas, mas podem ser preparadas. Ele está lá, sem medo, apertando mãos, esse é o mesmo cara que... Eu falei apertando mãos agora, lembrei de uma frase de um cara que... Estava lá, apertando bebês, beijando mãos, né? Esse é o mesmo cara que estava responsável pela terceira temporada de The Mandalorian. A maioria das pessoas podem achar que foi uma temporada ruim, mas ele continua lá, firme e forte. Ele tem boa vontade e poderia ter se afastado e feito qualquer outra coisa. O fato dele voltar para a Disney significa que ele tem muito dinheiro e, como diz o meu amigo cinquentão, o resto que se lasque. Se John Favreau for deixar da vontade, eu tenho a sensação de que ele vai fazer um bom trabalho com Mandalorian e Grogu. Esqueleton Crew está chegando e vamos ver como vai se sair, tendo Stranger Things, The Goonies, Fraggle Rock e Captain Eo todos misturados em algo que parece vagamente interessante nesse primeiro momento. David Filoni subiu ao palco em vez de Kathleen Kennedy. Filoni foi lá e, pelo que dizem os vídeos e os presentes, a resposta foi bem morna. Isso me faz pensar que, fora o Favreau, que tem uma nova chance com o filme de Mandalorian e talvez isso esteja realmente sob seu controle, a liderança da Lucasfilm não tem muito apoio dos fãs mais ardorosos. O que isso significa para um estúdio que perdeu sua base de fãs? Qual é a solução? Não é só imitar algo que você acha que vai agradar, como parece que estão tentando com essa versão suburbana do Spielberg. Domingo passado, a gente falou sobre o processo da Gina Carano. Tem muita coisa acontecendo também nesse sentido que afeta não só a Kathleen Kennedy, mas a Lucasfilm de um modo geral. Se você quiser saber mais sobre isso, clica no link aqui em cima. A verdade, do meu ponto de vista, é que a Disney escondeu a Kathleen Kennedy nesse evento. Eles, querendo ou não, precisam admitir que ela destruiu a Lucasfilm. Pela mesma razão, ela está desaparecida desde as infelizes declarações que ela deu na época do lançamento de Diacolite. De muitas formas, acho que aquela série patética, burra e horrorosa, e eu digo isso com toda a gentileza do meu coração, serviu para pelo menos escancarar a incompetência e o mau gerenciamento da divisão Lucasfilm. Desde 2015 que a gente vem amargando várias produções fracas e insossas, pontualmente uma aqui e outra ali que conseguem se salvar. Mas Diacolite conseguiu cavar um porão no fundo do poço. E isso ficou escancarado para quem quiser ver. Qualquer gestor com um mínimo de capacidade entende que, numa situação como essa, não dá para continuar fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. O público, em geral, além dos fãs do universo de Star Wars, já está pelas tampas com a Kennedy e com as suas declarações mentirosas e preconceituosas. Por muito menos, Gina Carano foi demitida da empresa, só que a Kennedy é a cabeça da cobra. Não dá para simplesmente decepar. Então a Disney optou por manter ela escondida a maior parte do tempo, aparecendo só na hora de entregar o prêmio para o John Williams e desaparecendo logo em seguida. Até onde eu sei, o contrato dela com a Disney encerra em outubro. E como ela está sumida já tem um tempo, relativamente seguro afirmar que ela pode não ter conseguido renovar dessa vez. Ela até queria sair da empresa com sucesso, aquele papinho. Mas isso não vai acontecer enquanto os realizadores, produtores, diretores e showrunners continuarem se mantendo isolados do público, achando que sabem o que as pessoas gostam e errando vez após outra fragorosamente. No passado, Kathleen Kennedy pode até ter sido alguém competente, mas porque sempre havia alguém dizendo para ela o que fazer. Ou era Frank Marshall, ou era Steven Spielberg. Quando ela precisou andar sozinha com as próprias pernas, o problema começou. Para piorar, ela é uma mãe superprotetora e tentou criar uma bolha ao redor dos filhos, ambos LGBT, nada contra, eles têm a vida deles, não tem problema nenhum. Só que o erro foi dela. Ela tentou proteger eles criando uma bolha ao redor deles e essa bolha ela quis expandir para o resto do mundo. Aqui talvez tenha acontecido a maior falha dela, ao desconsiderar o lógico e achar que as preferências de uma minoria seriam o suficiente para pagar as contas. Não é nenhum caso de preconceito, mas é matemática pura e simples. Se você cria um produto que ressoa com uma pequena porcentagem da população, o seu retorno também vai ser menor. Fácil de entender. Se, por exemplo, eu fizer um livro em Braille, só dois tipos de pessoas vão comprar esse livro. deficientes visuais e pessoas interessadas em aprender Braille. E um universo muito pequeno se a gente comparar com o resto do mercado editorial. A Kathleen Kennedy cometeu exatamente esse erro. Eu tenho uma certa tendência e esperança e acho que o reinado de Kathleen Kennedy está chegando ao fim. Eu sei que tem gente que acha que ela fez um bom trabalho, não vai concordar comigo, mas o run dela na Lucasfilm está chegando ao fim graças a Deus. e agora, sem ela para insistir nos erros, talvez a empresa tenha uma chance de voltar aos trilhos e produzir material que o público realmente queira ver. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.